A CIDADE NO BRASIL O que é que interessa? Não é mesmo? Por isso não serviu de nada O que? Oh sim, vamos à ação O que é? O que é isso? E aí Ok. 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 Como estás, amigo? Porra! Estou tão feliz por velho! Sim? Não tencionava juntar-se àqueles cabrões? Nem pensar! E não fazia ideia do que iam fazer comigo! Pois bem, não ia ser coisa boa. Está em condições para sair daqui sozinho? Sim! Sim! Obrigado! Ok. 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 Tchau, tchau. Ah, merda, é verdade. Tenho de acabar de queimar estes ninhos. St. John, chama Capitão Corey. Está feito. O niúdo está a voltar. Bom trabalho, St. John. Tem contribuído imenso para o bom sucesso. Valorize-te o condado de Tadishon, senão seria a mesma acessa. Obrigado. Contacte-me mais tarde para saber se o niúdo chegou ao ouvido. St. John termina. St. John termina. Dick! Cabo, olá. Então tenho de lhe dizer uma coisa. Está bem? Eu já o conheço de Cabo St. John, o Dick. Vemo-nos por aí. As provisões devem estar a acabar. As razões de hoje vão... Estou esfomeado. Nunca comemos o suficiente. Coronel, quer falar comigo? Cabo. Sim. Sim, quero. O Capitão Corey disse que nos tem ajudado a lidar com os saqueadores da zona. É apenas o meu dever, Coronel. Foi avistado um grupo de vádios curiosos a descer à Autostrada 97. Parece que atravessaram o desfiladeiro de Tilson. Pensava que tal feito era impossível. A patrulha informou-nos de que tinham cicatrizes. Cada um tinha a sigla R.I.P. gravada na testa. Alguma vez ouviu falar de algo assim? Não, Coronel. Parece ser uma outra seita, como os anarquistas. Talvez. Seja como for, quer que os encontre e que trate deles. Já temos problemas suficientes. Não precisamos de mais uma seita a ameaçar o nosso território. Não, Coronel. É a última coisa de que precisamos. Marquei no seu mapa o último local onde foram vistos. Dispensado, Cabo. Cabo Saint-Jean. Cabo Saint-Jean. Cabo Saint-Jean. Cabo alto desentratado. Desfomeado. O Senhor temos que desci do Wilr З trapungado pelo house. Funciá o o leitório todo sozinho? Diga-lhe para me guardar alguma coisa. St-Jean termina! Mesmo a calhar, pronto. Não, 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 não. Outra zona do nero. Será que há alguma coisa na Unidade Médica Móvel? Coroel, encontrei aquela seita que me pediu para investigar. Eu vou tratar deles. Ótimo cabo, mantenha-me informado. Garrett termina. Os meus favoritos. O que foi? Vocês esqueceram mais em Hiding Hood. Como é que passaram pelo desfile de oro? Lembram-se de mim, seus cabrões? Quer ir para sul? Começar do zero? Não, não! Isso não vai acontecer! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Onde está o vosso líder? Onde está o Carlos? Ah, pois é, está morto! Eu me tenho, não foi? Estão a ouvir? Fui eu! Estou! 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 Ah, mas o Carlos, ele não está a descansar em paz, ele está a alimentar os freaks! O que? Vocês também vão alimentar os freaks de merda! Merda, agora? Vai! Já não há mais! Estou em paz de merda! Não há mais! Não há mais! Aceita! Os R.I.P. já não são uma ameaça! Cabo, sim. É curioso. Finalmente li o relatório completo redigido pelo Capitão Thompson. Parece que os seguiram durante muito tempo antes de os confrontarem. Aparentemente chamavam-se Rest in Peace. Pareciam venerar os freaks. Queriam ser iguais a eles. O que? 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 Não está a chamar o suficiente! Sarah! Sim, põe ah... em cima do balcão. Ok. Eu... desculpa. É que... Às vezes é tudo frustrante demais para mim. Não sei o que isso é. Só preciso de outro requerimento. Sabes que mais? Eu não te vou dar este requerimento Não vais? Porquê? Porque vou contigo desta vez Vamos Anda soldado, vê se me consegues acompanhar Sim, sim Quando é que foi a última vez que fizeste uma recolha? Lá fora, na merda Já fiz recolha de provisões como toda a gente Mas tenho de admitir que já lá vai o tempo Tens mota sequer? Sim, mas acho que vou contigo à pendura nesta recolha Assim não nos separamos, de certeza Sim, senhora Para com... Ei, tu já estiveste dentro da arca? As grutas aqui, sim Tive direito a uma visita guiada quando cheguei Do próprio coronel Vá lá, até tu tens de reconhecer a visão que ele tem Quer dizer, armazenar, preparar, poupar o que conseguirmos? Pois bem, uma coisa reconheço Esta ilha é uma grande fortaleza Não entra aqui nada sem ver uma grande luta Exato Aqui, esta é a minha tenda Uau, bela decoração Tem o tal toque feminino Pois É raro eu estar cá Passa a maioria das noites num saco de cama no laboratório Olha só, isto serve perfeitamente Foi uma prenda do Matt quando me recrutou Matt? O coronel Porra, vá lá a dica, não é só uma arma Anda lá, vamos por aqui Quero mostrar-te uma coisa Vou atrás ti Quando aqui cheguei a milícia tinha cortado quase todas as árvores da ilha Eu pedi ao Matt, ao coronel, para poupar a última Foi? Porque, porque é que fizeste isso? Lembras-te o fim de semana que viemos cá? A Crater Lake, sabes? Depois de nos casarmos Ah, sim, eu lembro-me Lembro-me de pensar Quando o Monte Mazama entrou em erupção, quanto tempo terá demorado? Até lá vá arrepecer, o sol se formar e as árvores crescerem Quando tudo isto acabar Quando deixarmos a merda desta ilha Quero que haja pelo menos uma árvore Ah, ouve, estes tipos estão-se a cagar para essas coisas Eu, eu já passei pela zona morta deles Olha, o coronel está focado em ganhar a guerra E quanto mais cedo eu fizer a minha parte Mais cedo ele para de deitar fogo a tudo O que foi? Não, nada É só Esquece Segura-te Segura-te bem Eu lembro-me O colégio comunitário é este daqui, perto da autostrada Sabes qual é? Ya, ya Vamos pela Ponte Sul É mais rápido Estou contigo Ah, então tenho que perguntar Isto tudo, o fermento, o silicone? É para quê? A arma em que estou a trabalhar é um vírus sida Se conseguir isolar o vírus que causa a mutação das células consigo matá-lo Ok Posso perguntar-te uma coisa? Depois daquela noite em Farewell, o que aconteceu? Quer dizer, como é que desafaste? Bem, foi por pouco Depois de abófia bazar As pessoas que sobreviveram começaram a colocar barreiras na estrada E disparavam contra toda a gente Conseguimos chegar àquele campo onde Onde pensávamos que estavas à espera Mas, como eu disse, já não existia Tentámos ver em mais alguns Era a mesma história Não havia sobreviventes Tudo invadido Então, numa semana O vale inteiro tornou-se numa zona de guerra As pessoas matavam-se umas às outras por restos de comida Às vezes matavam-se sem razão nenhuma Se eu e o Búzar não tivéssemos ficado juntos Acho que não nos safávamos Espera, o Búzar? Ele está vivo? Onde está? O que lhe aconteceu? Sim, está vivo Mas ele... Ele está num campo no norte Ele já não anda de mota porque... Porque perdeu o braço Mas... Está vivo Fico tão feliz por ele estar vivo Eu... Desculpa, devia ter perguntado sobre ele mais cedo Não te preocupes Ok, é a minha vez Olha, isto pode parecer parvo, mas... Naquela noite em Farewell O meu anel dos mongrels Ainda o tens? Diga-nos, desculpa É a política do coronel Eles confiscam todas as joias quando entras para o campo Eles derretem o ouro e a prata para usar no... No projeto do Weaver ou o Crywe Esqueci-me como diretamente disso Desculpa Ah, não, não te preocupes com isso Eu estava só a pensar alto Não é importante Pronto, acho que é aqui Já cá tinha desestado? Uma vez Antes Tu sabes No dia das profissões Dei uma apresentação sobre as emocionantes carreiras na bioquímica Porra O que foi? Nada Só que... Em retrospectiva Devia ter falado sobre como sobreviver ao fim do mundo Anda Como é que vamos passar por isto? Procuramos outro caminho? Não Ah, espera Eu ajudo-te a subir para ali Estás pronta? Já Consegues? Já está Toma, cuidado com a cabeça Ok Meu Deus Mas que raio aconteceu aqui? Este foi dos primeiros campos de sobrevivência Montado antes de perceberem que as hordas gostam de andar junto das vias rápidas Foi muito antes de eu chegar aqui Este sítio vai estar cheio deles Pois Sabes para onde vamos? Como já disse Só que has tido uma vez Mas acho que o edifício de ciência fica lá atrás Ah, porra, nudes Ok Ei, 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 espera aí O que é que foi? Bem, não quero que eles caiam todos em cima de nós Não sabemos o que está lá dentro Sabemos o que está lá dentro Um monte de nudes Não, anda Vamos dar a volta Não vamos ter que nos passar Dois Ah, quem quer que tenha vivido aqui selou tudo mesmo bem E por aqui? A porta está trancada mas não parece barricada Consegues arrombá-la? Deixa-me tentar Acho que consigo Assim Já está Está feito Por aqui parece seguro Anda, ajuda-me com isto Espera, ok Ok, pronta? Empurra Ok Estás pronta? Sim, vamos Merda, para trás, para trás, para trás Oh, foda-se Ok, vamos procurar outro caminho Não, espera lá, espera lá Nós conseguimos O quê? Nós conseguimos Se formos os dois lá para fora Vamos atraí-los todos para cima de nós Por isso Espera lá Então E se Tu fores aqui para cima E deres Fogo de cobertura Tratas dos tres malhados E eu trato do resto Isto vai mesmo funcionar? Sim, sim Eu passo a vida a fazer isto Só não podes é parar Desparar Está bem? Dica Assim eu passar Deixas logo esta coisa Ok Ah, ataca-os Oh, nem penses Ah, nós conseguimos Vamos lá Vem para aqui Está seguro Estás bem? Meu Deus Esta foi mesmo por pouco Não Esteve sempre tudo sob controle Os tiros vão atrair mais Pois Mas aí já vamos estar longe E agora? Ah, eu não sei Este lugar está muito bem barricado Ah, vê se há algum buraco nestas paredes Um sítio por onde possamos subir Certo Certo Eu procuro por aqui Encontraste? Não Ei, onde é que vais? Ei, estou-te a seguir Ei, aqui Há uma janela aberta Estou a ir Consegues? Sim, sim, consigo Espera, deixa-me encontrar algo Ah, Sarah? Espera Preciso de arranjar algo que te possa atirar Ah, merda Deacon! Merda, merda, merda Ah, espartam! Arranja-me alguma coisa para poder subir É pra já Zica-me, toma! Zica-me, toma! Ah, meu Deus, porque é que estamos a rir? Ah, Sarah Sabes, eu lembro-me de andares sempre a tentar convencer-me Voltar à escola Ah, pois era Bem E agora conseguiste o que querias Antes tarde do que nunca Ok, obrigada Estás pronto? Uhum Vamos Ok, vá, deixa-me ir à frente esta vez Sim, senhora, como quiseres Parece que explodiu uma bomba aqui Yeah, se calhar explodiu Anda Anda, acho que conseguimos passar por aqui Está encravada Espera, deixa-me Não, não, eu consigo, eu consigo Vês? Eu disse Vês? Eu disse Eu consigo Bom trabalho Obrigada Então, tu precisas mesmo muito deste equipamento? Ok, estamos quase lá Houve, não é agora que vamos desistir Estou só a perguntar Ok Ok Agora já sabemos como é que os fericos entravam Alguém precisava de aprender esta se... Merda Mais barricadas e estão por todo o lado Ah, verifico os edifícios Não é isso Quando está Sim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Consigo ver? O edifício de ciência está ali. Temos de passar por estas barreiras. Ei! Outra janela aberta! Certo. Vá, eu ajudo-te a subir. Mas desta vez, não. Não demore tanto a encontrar algo que te ajude a subir. Já? É isso. Ah! Percebido? Ok. Espera. Ei, e vê lá se não atrais mais bandalhos desta vez. Pode ser? Claro. Sim. Vou ver o que posso fazer. Sarah! Sarah! Sarah, aguenta! Ah, vá lá, vá lá! Oh, não. Não, não, não. Sarah, pai, Sarah! Sarah? Sarah! Não, pai, não. Sarah! Sarah! Onde estáis? Sarah? 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 Oh, meu Deus, eram, eram, eles eram dentes, meu Deus. Não paravam de aparecer. Não. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Estás bem? Estás bem? Estás bem? Vem. Vamos. Estou bem. Anda, estamos quase lá. É o edifício científico. Sim, parece que este sítio foi muito bem barricado por dentro. Anda, deve haver forma de entrar. Certeza que estás bem? Ya. Eu já matei fritos antes. Não, eu sei. Eu sei. É só que... Dickens, estou bem. Vamos. Esta porta, consegue-te abri-la? Nébia! Está encravada por dentro. Vamos dar a volta ao edifício. Tem de haver uma forma de entrar. Já te disse, alguém acelou completamente por dentro. Temos de verificar, não? Não abre. Não vai dar. Não dá. Ah, raios partam. Ei, ei, não faz mal. Esta está bloqueada como as outras todas. Outra entrada. Ah, merda. Espera. Espera, espera um segundo. São... Oh, meu Deus. São os Newtze. Estão lá dentro. Há Newtze lá dentro, o que significa? Ah, 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 ah. Deve haver uma entrada pelo telhado. Vamos. Anda, o telhado é mais baixo aqui. Pois, só temos de arranjar forma de subir. Sarah, anda. Ajuda-me a empurrar isto. Podemos usá-lo para subir. Ok. Estás pronta? Sim. Ok, empurra! Está bom assim? Ah, espera aí. Consegues? Sim. Ok, prepara-te. Os Newtze tornam-se terríveis quando entramos no território deles. Gostava mesmo que não pudéssemos dematar esses cobrões. O quê? Mas como assim? Eles lembram-me aqui. Não! 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 Ah! Não! 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 Ah porra, merda! Já se foram todos. Divertiste-te muito. O quê? É matar nudes? Não. Mas quero dizer, tens de admitir, eles são muito irritantes. E isso tens razão. Anda, dá-me a tua mão. Ok. Cuidado. Calma. Eu consigo, ok? Cuidado. Não só são irritantes, como também cheiram a merda. Pois, experimenta viver como eles. Vê como cheiras passado dois anos. Não, obrigado. Onde é que vamos? A centrifugadora tem de estar aqui alguns. Eu não, eu não percebo. Não vejo buracos de balas ou sinais de violência ou de ataque. Cicuta. Foda-se. Foda-se. Está ali. Isso é... A centrifugadora que procuravas? Sim. É isto. Vamos. Ok. Ok. Oh merda. O que foi? Pelos vistos devia ter escondido melhor a mota. Ok. Vamos a isto. Resumindo. Vocês estão야지. Isso tudo pode ser decimático, ok? Algum cara. Acasa. Apenas! Eu trato deles! Sarah! Protege-me! Cuidado! Eu trato deles! Eu trato deles! Cuidado! 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 Yeah, ok. Cuidado! Yard to mouth. Cuidado! Sarah! My father! Sarah! Cuidado! Cerca! 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 Não vai ficar mais livre que isto! Vambora! Preciso disto mais do que tu! Cuidado! Nican, vai se! Ja, espito! Ah, mais nudes! Diquem-me, munições! Obrigado! Arde, porra! Vamos dar as munições! Zero! Está livre! Vamos embora! Espera um pouco, vou ter que ir buscar. Ok, ok. Porra, aquela arma era mesmo grande. Ainda há mais, muitos mais. Temos de lidar com eles para chegarmos à mota. Ainda tens as granadas de fumo? Sim. Aqui vê-se o parque de estacionamento todo. Vê para onde eu vou e atira as granadas à minha frente. Percebeste? Percebi. Ok, vamos a isto. Ei, não me deixes daqui. Não vou a matar nenhum. Preparado? Cuidado! Será, atira uma! É para já. Cuidado! Vamos, para nós. Sara! Se for de um braço! Vamos! 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 Outra! Não saís daí! Dá-me um pouco de cobertura que eu trato disto! Não, não, não! Há! 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 Obrigado.